Bom dia, pessoal! Vou conversar aqui com vocês enquanto o Isaac está dormindo. Nós fazemos sim culto doméstico. Nós fazemos esse culto doméstico todos os dias pela manhã. Nos dias de semana, de segunda a sexta, eu faço sozinha com as crianças devido ao horário de trabalho do meu esposo. E no final de semana, nós temos a ilustre presença do maridão, que muda tudo, que fica muito melhor. Sobre como funciona, eu vou contar direitinho para vocês, mas o simples sempre funciona, tá, gente? Não tem muito mistério, na verdade, não tem mistério algum em fazer culto doméstico. Vou contar para vocês direitinho como que eu faço. Nós temos um combinado aqui com as crianças, no horário do nosso culto doméstico, de fazer uma leitura bíblica paralelo aí, né, à Bíblia mesmo. Então, nós temos, como nós temos crianças pequenas e temos crianças maiores, nós combinamos de ler um livro direcionado para as crianças pequenas e um livro direcionado para as crianças maiores, tá? Com as crianças pequenas, atualmente, eu estou usando um livro de histórias bíblicas mesmo. Mas nem sempre é assim. Às vezes uso um de poesia, às vezes uso um livro, por exemplo, aquele da família Miller, né, que tem prudência e sabedoria. Então, assim, a gente geralmente gosta de ler livro de capa a capa aqui em casa. Então, a gente pega um livro e vai acompanhando esse livro até ele acabar. A leitura do livro com os maiores, aí também nós gostamos de fazer a leitura de capa a capa. Então, assim, nós já lemos Cristianismo Puro e Simples, já lemos A Si Mesmo Se Esvaziou, O Discípulo, O Peregrino, alguns exemplares aí de livros que remetem ao Senhor, né, mas que não são a Bíblia propriamente dita. Então, esses livros a gente escolhe com bastante critério, né, critério do meu e do meu esposo, para a gente fazer essa leitura reflexiva com as crianças. E, assim, o livro infantil, a gente lê um fragmento ali, um capítulo, uma poesia, depende do que está sendo lido, uma historinha. O livro, para as crianças maiores, né, já um livro, assim, de adulto, a gente lê por tempo. Então, são 15 minutos de leitura diária. Então, depois que termina a leitura infantil, eu peço uma narração para algum deles. Depois que termina a leitura do livro adulto, eu peço uma narração também. Aí nós vamos para a parte da Bíblia. Por que que eu começo com esses livros? Porque é o momento que eles ainda estão lanchando, eu já terminei meu café da manhã, tanto ali só auxiliando o Samuel, que às vezes precisa de uma ajuda. E eu aproveito que eles estão comendo e vou fazendo essas leituras. A leitura, nesse momento, ela é benéfica em vários aspectos, né? Tanto que a gente já vai dando aquela acalmada para o momento do culto propriamente dito. Então, temos um conhecimento aprimorado aí e temos o primeiro momento do nosso dia de leitura em voz alta. Então, é uma leitura em voz alta com temas pertinentes, temas bíblicos. Agora, isso substitui a leitura da Bíblia propriamente dita de maneira alguma, tá? Então, não é porque eu estou lendo um livro de histórias bíblicas que eu não estou lendo a Bíblia, que eu não vou ler a Bíblia para os meus filhos. Entendam essa diferença? Então, esse primeiro momento aí do culto, que eu faço as leituras em voz alta para eles, eles ainda estão ali finalizando a refeição, né? E aí, eu já também vou preparando para o momento da leitura da Bíblia. Depois, eu tenho o momento da leitura propriamente dita, né? Da Bíblia. E a gente lê três capítulos por dia, já. Então, eu leio em uma semana, eu leio o Novo Testamento. E na outra semana, eu leio o Antigo Testamento. Três capítulos. E peço uma narrativa para alguém que ainda não tenha narrado naquele dia. Depois da narrativa, aí eu permito os apontamentos também, né? O que o Espírito Santo falou com cada um, que cada um quer compartilhar. Terminou de mamar, não queria ficar deitado. Queria ficar conversando. Acho que ele quer falar com vocês, gente. Olha, dá um oi, filho. Continuando aqui. Então, terminando a leitura da Bíblia, nós temos uma lista de oração. Gente, façam lista de oração com os filhos de vocês. Isso gera muita fé no coração deles. E é uma coisa simples. Nós pegamos um sulfite e fizemos a lista. Cada um colocou o alvo que estava no seu coração. De tempo em tempo, a gente refaz essa lista. Porque o Senhor vai acrescentando muita coisa. E também o Senhor vai nos abençoando aí. Então, é uma alegria muito grande para as crianças ir fazendo aquele checklist ali do que o Senhor já concedeu para eles, que eles tinham pedido em oração. E essas coisas geram fé no coração dos filhos. No início, as listas eram bem simplesinhas. As listas, elas eram assim. Ah, eu quero uma boneca. Eu quero o carrinho tal. Eu quero um jogo tal. Bem focado no material. Hoje, assim, as crianças já conseguem compreender um pouco mais. Principalmente as maiores. E já existem coisas muito mais profundas na nossa lista de oração. Eles intercedem por cura de alguns irmãos que estão enfermos, familiares. Intercedem por conversão dos familiares que eles amam. Intercedem por necessidade de outros irmãos também. E coisas comuns da casa. Por exemplo, uma coisa que está na nossa lista de oração é a noite de sono do Isaac. Para o Isaac conseguir descansar bem a noite e todos nós também. Então, são coisas simples que nós vamos colocando aí na nossa lista de oração com sinceridade. E que o Senhor, ao longo dos anos, vem cumprindo. Pela misericórdia dele. Não porque merecendo. Então, durante a semana, eu faço esse básico aí com as crianças. As leituras. Faço os apontamentos. E temos um tempo de oração. A gente passa a manhã inteira escutando louvor. Volta e meia a gente coloca um louvor nesse momento do culto, mas não é sempre. No final de semana, quando a gente está com o papai, aí sim. Aí a gente consegue ter tempo de louvor. Aí a gente também consegue fazer um pouco mais da nossa catequese. Porque a gente tem uma janela de tempo maior. Mas o culto doméstico, ele precisa ser diário. Não precisa ser longo. Se o seu filho é pequeno, uma leitura e uma oração já é suficiente. Você fez um culto doméstico ali com o seu filho. É importante lembrar que é para cultuar ao Senhor. E o Senhor é simples. Não precisa de mil ideias mirabolantes. O que eu quero animar vocês é que façam. Façam o culto doméstico. Não deixe para começar amanhã. Começa hoje. Pega seu filho. Vem que você lê ali um salmo. Você faça uma oração. Cria uma lista ali com ele. E pronto. Tá? O culto doméstico é uma prática simples. O importante é isso ser constante. Não pode ser uma coisa que você faz esporadicamente, quando sobra um tempo. É importante o filho saber que existe um momento do dia destinado ao Senhor. Porque isso mostra para a criança que nós damos valor ao Senhor. Que o Senhor tem importância na nossa vida. Não é algo que a gente faz quando sobra tempo. É uma prioridade. Do mesmo jeito que nos alimentamos todos os dias. Do mesmo jeito que dormimos todos os dias. Nós precisamos colocar o Senhor como prioridade na nossa casa. Se nós queremos que os nossos filhos tenham... Gente, meu tempo aqui estourou. O bebê já mamou. Já terminou de mamar. Já está no berço brincando. E eu preciso cuidar da correria aqui da manhã da casa. Mas eu quero voltar aqui para conversar com vocês mais sobre essa questão da Bíblia infantil. Versus a Bíblia sagrada mesmo. E quero conversar um pouquinho mais com vocês sobre outras coisinhas referentes ao culto doméstico. Tá bom? Então eu volto mais tarde. Se o Senhor permitir, a gente continua essa nossa conversa. Bom, pessoal. Já consegui voltar aqui para continuar nosso assunto sobre culto doméstico. Eu já havia falado algumas coisas. Deixei salvo ali nos destaques. Se você perdeu, volta lá nos destaques e confere o que eu já tinha compartilhado como que eu estou fazendo atualmente. O que eu quero deixar registrado é que, assim, não existe uma receita de bolo. Não existe um método único para fazer culto doméstico. Culto doméstico nada mais é do que cultuar ao Senhor. É tirar um tempo em família de adoração, de leitura, de instrução. Tá certo? Outra coisa que eu quero deixar claro é que, como não existe um modelo específico, não foi sempre que eu fiz assim. Atualmente eu faço assim porque são as minhas condições de tempo, de disponibilidade, de recursos. Tá bom? Então você vai fazer dentro das suas condições. De tempo, de disponibilidade, de recursos, idade das crianças, com marido, sem marido e assim por diante. Tá certo? Então, quando as crianças eram menores, esse culto doméstico também era menor. E o horário do trabalho do meu esposo era diferente. Então, ele que estava conosco nesse momento do culto. O horário dele mudou, mas a prioridade da nossa casa não mudou. Então eu estou precisando fazer as vezes dele durante a semana, mas no final de semana ele faz. Quando as crianças eram pequenas, o que a gente fazia? Só leitura da Bíblia, um trecho bem menor do que a gente consegue ler hoje. E a gente sempre teve o hábito desse livro junto. Um livro de poesia, um livro de história, que remeta às coisas do Senhor. Nem sempre é um livro de história da Bíblia propriamente dito. E um louvorzinho ali. E a gente também tem o hábito de memorizar versículos com as crianças. E a gente fazia nesse momento do culto doméstico. Hoje, esse memorizar versículos eu deixo para outros momentos do dia. Tá certo? Então a gente fazia dessa forma quando eles eram menores. Uma coisa breve ali, de minutinhos. Leitura, louvorzinho, oração, de concordância e memorização de versículos. Hoje eu já consigo fazer um tempo maior. As crianças cresceram. Elas gostam muito de estar participando. Então eu deixo espaço para elas participarem no momento ali que estamos no culto doméstico. Certo? É por isso que ele acaba ficando mais extenso. São mais participantes. Não são apenas ouvintes. A lista de oração cresceu também, né? E a quantidade de livros que a gente lê também agora aumenta. Porque a gente viu essa necessidade de ler outras literaturas com mais sustância para eles. Tá? Uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é essa temática aí. Bíblia de adulto versus Bíblia de criança. Gente, não existe Bíblia de criança, tá? Existem livros que contém histórias bíblicas para crianças. Mas a Bíblia é a Bíblia e ela deve ser lida na íntegra para os seus filhos. E eles entendem. Ainda que tenha algum fragmento ali que ele não vai entender, é depósito para o Espírito Santo usar depois na vida dos seus filhos. Ah, então você não recomenda? Não é isso. Nós gostamos muito de livros, não é verdade? Livros de todo tipo. Aqui em casa a gente tem livros grossos, livros pequenos, livros cartonados. E os livros bíblicos, né? Com as historinhas bíblicas, se forem de uma boa fonte, elas podem ser utilizadas como um recurso visual, para a criança que está começando a aprender a ler, se motivar a ler sozinha. Ela tem o seu espaço também dentro da nossa casa, tá? Então eu utilizo sim algumas Bíblias, seleciono bem, porque algumas também podem estar com algumas heresias, então você precisa escolher bem, mas ela não substitui, tá? Então não se preocupem, se vocês veem meus stories, Bíblias infantis, entre aspas aí, não é através disso que nós temos discipulado os nossos filhos, tá bom? A Bíblia infantil aqui em casa é um recurso a mais, certo? Principalmente para recurso visual, que as crianças amam recursos visuais, tá? E as próprias crianças, como elas têm acesso à Bíblia mesmo, elas têm um senso crítico, então muitas vezes eu estou lendo com os meus filhos e eles falam, ah mãe, mas não é bem assim, né, que está escrito na Bíblia. Então não confunda um recurso com algo que é absoluto, certo? Isso sobre a diferença aí entre Bíblia de adulto e Bíblia de criança. Isaac, voltando para o seu story, conversa séria, né, meu filho? É, papo sério. Parou para mamar, agora já voltou aqui para conversar. Vamos aproveitar e continuar a nossa conversa. A última coisa que eu quero falar com vocês, se vocês tiverem dúvidas, depois a gente continua essa conversa no outro momento. Mas agora, para esse momento, que eu quero compartilhar com vocês, é sobre a criança ficar quietinha, né? Muitas pessoas têm esse problema com as crianças nas reuniões, né? A criança agita, né? Eu também tenho, gente, os meus filhos não são perfeitos, não ficam assim em estátuas. Eles são crianças, eles estão aprendendo. Mas eu sou muito convencida que é dentro de casa que nós aprendemos todos os hábitos. Todos os hábitos. Então se você quer uma criança que sabe se comportar bem à mesa, o que você faz? Você faz todos os dias as refeições com essa criança à mesa e vai ensinando para ela o comportamento dela e assim em todas as áreas da vida dela, né? No sono, na maneira de receber as pessoas. E com o culto doméstico não deveria ser diferente. Um lar cristão que cultua o Senhor dentro de casa vai ensinar para o seu filho essa reverência, esse bom comportamento, tá? Veja bem, quando os nossos filhos mais velhos, né? A Sofia, o Murilo e o Pedro, eles eram menores, eu tinha um hábito de colocá-los para fazer um treino, para ficar quietinho. Eu aprendi isso com umas irmãs muito preciosas do sul do país e trouxe isso para a minha vida e plantei essa semente com todo mundo que conversava comigo na época porque foi um divisor de águas, né? Eu aprendi que a gente ensina a criança em casa com um treinamento duro para na hora da batalha, essa batalha ser leve. Então o que eu fazia com eles três quando eles eram menores? Todos os dias eu colocava eles numa cadeirinha, sentadinhos e eles tinham que ficar quietinhos ali, né? Quietinhos. Algumas vezes eu dava um livrinho, algumas vezes eu não dava nada, né? Comecei aí com cinco minutinhos, seis minutinhos, fui aumentando, aumentando, aumentando até chegar a trinta minutos. E aí, na nossa rotina, nós tínhamos todos os dias esses trinta minutos para ficar quietinhos, quietinhos, quietinhos. Depois que ele... Então, assim, na hora do nosso culto doméstico, eles não tinham grandes dificuldades. O culto era bem pequeno e eles já estavam acostumados a ficar aí trinta minutos quietinhos, né? Sem nenhum entretenimento, sem nenhuma distração. Então, eles já estavam aprendendo a dominar a alma, essa agitação de criança normal, tá? Depois de passar algum tempo, eu não consegui perseverar nessa prática e também eles foram crescendo e eu fui vendo que a necessidade era de outras coisas na nossa rotina. Como não dá para fazer tudo, eu tive que escolher outras coisas. Mas, na mesma medida, o nosso culto doméstico também foi crescendo. Então, o que foi possível ser feito? Foi possível exigir deles esse bom comportamento e treinar neles essa obediência de ficar quietinho no próprio momento do culto. Então, o processo aí com o Samuel e também estar começando aí com o Isaac, bem aos poucos, foi diferente, mas com o mesmo resultado, né? Eles não têm um momento separado do dia para fazer esse treino de ficar quietinho, mas eles fazem isso todos os dias na hora do culto, né? Então, eu já postei aí para vocês várias vezes na hora do nosso culto, Samuel na cadeira, quietinho. Gente, isso é treino, treino. Coloca isso na cabeça de vocês, é treino. Não é milagre, tá? Então, eu coloco ele na cadeira e digo, filho, você vai ficar aqui, nós estamos orando. E ele, invariavelmente, tenta descer e tal, mas eu exerço a minha autoridade e mostro para ele o lugar que ele tem que ficar. É, mágico? Não, tá? A mesma coisa na hora da leitura, na hora de cantar um louvor, eu falo, ó, você vai participar também. E assim por diante, né? Você vai plantando as sementinhas e hoje eu já consigo colher alguns frutos do Samuel, mas ele ainda está em treinamento. Aí você pode me perguntar assim, Ah, Bete, mas não é chato? Não é muito monótono? Gente, a alma do ser humano precisa estar sujeita ao Espírito de Deus. Nós não podemos deixar a nossa alma governar. E nós precisamos ensinar esse controle para os nossos filhos. Precisamos ensinar domínio próprio para os nossos filhos. Ficar quietinho ali por alguns minutos, que seja 30 minutos, não vai arrancar pedaço de ninguém não, tá, gente? E isso produz frutos em outros momentos também. Às vezes vai numa clínica, não tem lugar para a criança brincar, você vai num restaurante, precisa que a criança fique quieta, e o seu filho é um problema onde vai, né? Onde vai e mexe em tudo, onde vai e quebra tudo. E não pode ser assim. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a terem domínio próprio, a se controlarem, tá bom? Então dependam do Senhor, façam tudo na dependência do Espírito Santo. O que eu estou compartilhando aqui com vocês não é uma regra, é um testemunho, é algo que tem funcionado para mim. Eu espero que possa abençoar a sua família, possa abençoar você. Mas o principal de tudo que eu queria falar sobre o culto doméstico, façam, façam. Nós estamos formando discípulos dentro das nossas casas, discípulos de Jesus, né? A enxurrada que vem contra os nossos filhos é muito grande. Nós precisamos de filhos que tenham bases firmes, bases sólidas, e essas bases são no Senhor, tá? Que Deus abençoe aí a prática de vocês como família cristã. Legenda por Sônia Ruberti